Esperado por todos nós, que estamos aqui na casa da mãe, seus filhos queridos, nós os missionários redentoristas, que com vocês, com a família dos devotos, nós cuidamos com o carinho e dedicação desta casa. Nós também somos peregrinos, peregrinos da esperança, porque seguimos, nós missionários redentoristas, aquele que é a razão da nossa alegria, Jesus Cristo, nosso Santíssimo Redentor, Ele que também peregrinou pelas terras de Nazaré, Carparnaum, pregando a boa notícia do reino do Pai, querendo o mundo melhor para aqueles que estavam desanimados, abatidos, entristecidos, porque não tinha uma vida feliz, uma vida promissora, o necessário para fazer uma vida sorrir. Irmãos e irmãs, cuidar desta casa, cuidar de nós, cuidar da natureza, é um ato eloquente, muito belo e bonito, de amor, de cuidado, amor que se expressa no cuidado à pessoa humana, a nossa casa comum, aos animais. Por volta das duas horas, 14 horas, eu passei diante da imagenzinha já parecida, conversei com ela, trazendo sonhos, as esperanças de tantos brasileiros. Trouxe, apresentei a ela a minha esperança, que são de vocês também, sonhos de um Brasil melhor, nesse dia da festa da democracia, das eleições democráticas. Nossa Senhora, que é a padroeira da nossa terra, do nosso Brasil, ela sonha, pede ao filho um Brasil melhor para nós, porque ela é mãe, mãe da nossa pátria, mãe de todos nós, seus filhos e filhas, e ela quer e deseja para nós, prosperidade, vida boa, sonhos bons. Ela deseja uma pátria feliz, de um povo devoto, que possa construir com ela. gestos bem concretos de amor, esse amor que é a ágape, é o amor num patamar maior, é a caridade, é o amor desinteressado, é o amor que ama por amar, sem esperar a reciprocidade, sem esperar a troca, trocamos amor, mas se eu amo, independente da cor, da raça, se a pessoa é simpática ou não, eu não vou esperar o retorno, vou continuar a amar. E o amor se torna ainda mais eloquente no perdão, perdoar os inimigos, aqueles que nos perseguem, esse é o amor ágape, é o amor que faz todos nós sonhar com essa realidade, sem males, sem senhores e sem escravos, um Brasil mais próspero, porque nós temos Jesus Cristo, que é a expressão maior do amor do Pai, de tanto Deus amou o mundo quem vê o seu filho, na esperança de ver o mundo, uma maioridade mais feliz. E ele veio de Maria, e hoje ela está feliz, ela sorridente, olhando para ela na sua imagemzinha, eu vi uma expressão, sorriso dela. A gente, muitas vezes, no nosso corre-corre, na pressa, a gente não percebe o outro, os detalhes do outro, das pessoas que convivem mais perto de nós. E eu vi um semblante de alegria, ela está sorridente. Diariamente, nós aqui estamos, missionários e dentores, com tantos colaboradores cuidando dessa casa, é caridade, não só em grandes ocasiões, mas o ano todo, com ela, cuidando da sua casa, acolhendo como ela quer acolher todos os seus filhos e filhas que vêm a esse santuário. Alegria hoje, quando chega o dia 3 de outubro, ela se prepara ainda mais, e fica mais formosa, mais bonita, mais bela, porque ela é a mãe do belo amor, o amor do Cristo, que é o nosso belo amor, se reflete nessa mãe, e ela se torna mais bela e formosa. E o amor deve nos fazer mais belos, mais formosos. É a nossa esperança, é o nosso sonho, de tirar todos aqueles que não estão numa situação de vida boa, trazê-los para a vida, colocá-los de pé, como Jesus o fez, na sua missão redentorista, redentora, de salvar, de cuidar, de dar a própria vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, um sorriso no rosto de Nossa Senhora, e eu quero acolhê-los, porque somos peregrinos da esperança, aqui no seu santuário, mas como eu não posso fazê-lo, nós todos os missionários sedentores, eu vou pedir a você, que acolhem nosso nome, em nome de todos os colaboradores desse santuário, dos devotos da família, da família dos devotos, fique em pé, e dê um abraço, dizendo assim, o amor que está em mim, acolhe você, meu irmão, que é um lindo presente de Deus, olha só, o amor que está em mim, acolhe você, meu irmão, minha irmã, que é um lindo presente de Deus, sinta você também acolhido, receba o nosso abraço, o nosso carinho dos missionários e dentoristas, você que está em sintonia conosco, através da rede aparecida de comunicação, então Nossa Senhora abraça, porque ela é mãe, e ela quer a vida, e vida boa para todos nós, ela como peregrina, irmãos e irmãs, ela também fez um gesto bonito de caridade, levando no seu ventre, o primeiro tabernáculo sacrário do Cristo, ela percorreu, foi às pressas, porque quem ama, quem tem pressa para matar a fome, no ato de amor, erradicar a fome, as guerras, tudo aquilo que não permite a vida, triunfar, a vida ser bela, resprendecente de beleza, e ela fez esse gesto de caridade, ela então foi se alegrar com a sua prima Isabel, que foi agraciada com o dom da maternidade, foi levando aquele que é a nossa razão, para nós termos alegria, é a nossa alegria, é a nossa esperança, nele nós temos fé, fé ativa, para no exercício da caridade ativa, nós construirmos um mundo de esperança, e ela passou três meses cuidando desta prima, se alegrando com ela, e fazendo os cuidados que você faz, não só mulheres, homens também, porque não existe mais diferença de trabalho de homem e trabalho de mulheres, todos nós empenhados no serviço, em casa, onde nós habitamos, onde nós trabalhamos, todos nós somos corresponsáveis da construção do amor, fazer o amor, em movimento, trazer esperança, trazer vida nova, o Papa Francisco, irmãos e irmãs, ele tem esse pensamento sobre a caridade, e sobre o amor, no exercício também da caridade, nós empenhados como uma igreja que tem esperança, uma igreja sinodal que caminha juntos, e nós queremos então, com o Papa Francisco, colocar em prática o que ele disse nesse pensamento, ao falar do amor, do amor ágape, o amor cristão, agápico, está cheio de pequenos ou grandes gestos de cuidados mútuos, ele também tem a dimensão civil e política, e se manifesta, se manifesta, em ações bem concretas, na construção de um mundo melhor, a caridade, portanto, irmãos e irmãs, é uma das virtudes ideologais, mas ela é central, porque mais do que um gesto de bondade, mais do que um gesto de bondade, ela é compromisso transformador do mundo, através de ações unidas na construção da solidariedade para radicar tudo aquilo que está contra a vida, como nós vimos agora no Rio Grande do Sul, e também em tantos lugares, mas não somente nessas grandes ocasiões, mas no concreto, no dia a dia da nossa vida, nós vamos ser empenhativos na construção da esperança pelo exercício da caridade. Eu trago também dois exemplos para finalizar de experiências que eu vivi aqui no Brasil, Brasil, e também fora do Brasil, lá na África, em Moçambique, vejo, irmãos e irmãs, tantas mulheres brasileiras, africanas, que não medem também sacrifícios para levar a vida, levar a esperança, fazer a esperança florescer. Às vezes em situações precárias, às vezes nós nos sentimos impotentes com o pouco que nós temos, como aquela história do colibrido bejafror, grande incêndio numa mata, foi zombado porque ele levava uma gotinha de água no seu bico, quem que é esta gotinha para apagar um incêndio? Ele respondeu, é o pouco que eu tenho e que eu posso oferecer, o pouco que eu tenho para oferecer, e é o meu gesto de amor. Eu vejo esse amor em movimento, como Maria apressadamente foi à casa de Isabel, quando numa missão redentorista, no mês de dezembro de 2016, numa situação de muita precariedade, onde o padre teve que nos ajudar, ajudar o povo daquela população com alimentos. Mas veja só a surpresa que ele teve, o povo em uma situação sofrida de carência de bens materiais, de alimentos, para dar o alimento a nós, missionários. A surpresa dele, era um padre italiano, ele viu que o povo se organizou e pôde, nos dez dias que passamos nessa comunidade, nós alimentarmos. E veja qual que era o alimento, um dia arroz, um dia era um angu, do milho branco, com um molho, o feijão era um molho. E veja só o que nós comíamos, não tinha batatas fritas, não tinha essas tantas iguarias que a gente vê desperdiçadas nas mesas dos shopping centers, num país que tem alimento, mas que desperdiça muito, e diante de gente faminta com fome. E aquela alegria de ver naquela partilha, aquele angu com feijão que eu comi, e quando tinha feijão, nossa, para nós brasileiros, que grande comida naquele dia. Mas a partilha, sentado, às vezes assim no chão, que é próprio do africano, aquela festa bonita, da partilha o alimento, eu ficava mais gostoso. E veja só essas crianças, eu passei fazendo esses dias toda a missãozinha com elas. Aprendi muito, aprendi a partilhar, aprendi a partilhar. E elas, durante todos aqueles dias, sem muito o que comer, de manhãzinha era dezembro, como tempo de manga aqui no nosso país, elas iam já nas primeiras horas do dia colher mangas, e muitas vezes verdes. E ali partilhavam. Nunca uma comia sem dar um pouco para outra criança. Assim elas faziam também comigo, vamos ali comprar um bolinho de chuva no mercado, lá na vila. E elas sentavam e cada uma partilhava, me dava e partilhava com outras crianças. Nunca pegava o bolinho e engolia. Sempre pensava no outro, nos outros, para repartir e ver aquela alegria naquele rosto daquela criança. E outro gesto bonito, a carência da água na África. Como a água também está escassa e comprometida até faltar, nessa secura que estamos, não há desperdício. A minha, o meu banho era dois litros de água nessa lata de tinta, na lata de tinta, dois litros de água. Ela se movimentava para trazer essa água. E no volume, com o volume maior, podia tomar um banho com a mudança de água. E quando terminou essa missão, veja a minha surpresa. Elas correram apressadamente para despedir-me de mim, que eu já estava na estrada esperando outro missionário. Elas ofereceram para mim três mangas. Eu não sei onde elas buscaram, num gesto de partilha. E o evangelho de hoje vem nos lembrar que nós um dia seremos acolhidos no reino definitivo do Pai. Quem fazer o gesto da partilha, da entrega, da fraternidade, do amor mútuo. Vem, bendito do meu Pai, assumir o reino que eu preparei para vocês desde toda a eternidade. O que partilha, o que faz a caridade, vai ser abraçado pelo Pai. O que está com seu coração fechado, dificilmente será acolhido. Mas no último momento, como aquele ladrão arrependido, porque pediu o paraíso, a salvação, ele me teve do Pai. Lembro a importância de pensar no outro, de fazer o bem, para merecer definitivamente o reino dos céus. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos Peregrinos, faze-nos cada vez mais empinativos na construção da esperança através da caridade.